E aí galera, agora a tarde eu estou fazendo um passeio a cavalo, para ficar balançando o vídeo aí, os meninos estão vindo aí, Murilo, João, e cadê a Hilda? Está lá atrás, deixa eu ver se eu, vamos lá atrás, e no passeio a cavalo é assim, afinal está vindo, vendo essas belíssimas paisagens, e está o Murilo, Murilo, eu nunca tinha andado, não Murilo, a cavalo? Uhum. Essa é a primeira vez? É, porque ontem eu quase me andei. Ontem ficou com medo, mas hoje ele criou coragem. Coragem, hoje ele criou coragem, que está aí, desenrolado tudo. Está vindo uma turma ali atrás, a Hilda. Ali já começa a fazenda, essa parte aqui já é de outra propriedade, essa parte aqui. E a fazenda começa aqui, a partir dessa, foi? Aqui, onde está só por aqui. Foi o ônibus que passou por aqui. E aqui já começa a fazenda, então daqui para lá, onde tem aquelas serras ali, tudo já é, faz parte da fazenda. Claro. Aqui tem a sala de pastagem, ali é sala de reserva, né, mata. Aquela também lá em cima, tudo é mata de reserva. Aqui também faz parte da fazenda, do hotel. Quando a gente chegar mais próximo da porteira, eu vou mostrar a vocês. Ó pessoal, aqui já chegando a parte da fazenda, que a gente já consegue ver o hotel, né? Pessoal, estão tudo descansando, fizemos... A gente fez uma trilha de manhã, agora está um pouco cansado, estão todos descansando. É só os meninos que estão fazendo o passeio a cavalo. Vai reto? Não, reto. Ô, chebolado! Ele está frio! Parte bonita esse do hotel, né? O açude. Você passeando a cavalo, é muito bom. É, joinha. Os meninos ali. É o máximo. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Passeio a cavalo, acaba de terminar. Com a turma show de bola. Valeu, valeu por mais um vídeo. Vou ficando por aqui, valeu.